Olá, pessoal! Nessa videoaula, vamos falar sobre um problema clássico da pesquisa operacional. E este problema clássico que falaremos hoje é o problema de mínima arborescência. A ideia do problema de mínima arborescência é, dentre todas as árvores possíveis para um grafo, encontrar qual é a que possui o menor custo. Então, uma vez definido o problema, nós precisamos identificar métodos para conseguir encontrar a solução dele. E é interessante estudarmos um pouquinho a história deste problema. Então, neste trabalho aqui, Documenta Matemática, um volume extra em 2012, na página 127, a página 141, tem uma descrição histórica muito legal do problema de mínima arborescência. E o que ele traz lá é o seguinte, que aceito hoje que dois trabalhos, os trabalhos 1 e 2 de Barúvica, em 1926, e o trabalho de Jarnik, em 1930, são os primeiros trabalhos que promoveram um algoritmo de solução para o problema da mínima arborescência. Ou, em inglês, é o Minimum Spanning Tree. Muitas vezes vocês encontrarão também com o MST Problem, o Minimum Spanning Tree Problem. E daí, esses trabalhos, tanto os dois do Barúvica como o do Jarnik, aparece aqui qual que é a referência completa de cada um deles. E um desses trabalhos do Barúvica tem apenas uma página, que até aparece aqui, em um tamanho menor, exatamente qual foi esse trabalho. E, como dito pelos autores aqui desse documento-fonte, embora tenha apenas uma página, ele demonstra claramente que o Barúvica entendeu o problema e o algoritmo de solução. Na verdade, esse trabalho aqui, ele é simplesmente uma explicação, em cima de um caso específico, do outro trabalho no qual ele demonstra o funcionamento do método. Então, esse trabalho de uma única página, ele é traduzido nesse mesmo material aqui em Documenta Mathemérica. E vou apresentar para vocês exatamente da forma como aparece ali a tradução. Então, o título do trabalho lá do Otakar Barúvica é Uma Contribuição para a Solução de um Problema Econômico de Construção de uma Rede de Energia Elétrica. E a ideia aqui é que nós podemos pensar que, se nós temos pontos, e nesses pontos precisa-se chegar a energia elétrica, é necessário ter cabos, ter uma rede de energia elétrica. E qual que seria a rede a ser construída que tivesse o menor custo possível? E é isso que é feito por esse algoritmo ali que ele propõe. Então, ele diz que no artigo dele, ou na certa minimum problem, que apareceria como publicado nessa revista, que eu nem consigo dizer o nome aqui, ele provou um teorema geral, que, num caso especial, resolve o problema que ele está descrevendo aqui, que é, tendo N diferentes pontos no plano, ou seja, esses N diferentes pontos aqui no espaço, tais que as distâncias entre eles são todas diferentes. Então, essa daqui é uma condição colocada pelo Barufka para o método que ele provou, de a distância entre cada um dos pares de pontos, entre os pares de pontos, serem diferentes. Então, deseja juntá-los numa rede tal que duas coisas aconteçam. que dois pontos são conectados, seja diretamente ou por meio de outros pontos. É aquela ideia que nós fizemos no vídeo anterior, que nem sempre a ligação é direta, mas existe um caminho, dado que você consegue chegar de um dado ponto até qualquer outro ponto desse grafo. E que o tamanho total da rede seja o menor possível. Então, ele diz o seguinte, que é evidente que a solução desse problema pode ter importância na construção, no desenho de redes elétricas. Então, apresenta aqui uma solução rápida, utilizando um exemplo. e o leitor que tiver um interesse maior no assunto pode ler aqui o trabalho mais completo que tem com o teorema demonstrado. E diz o seguinte, que ele coloca aqui um problema que tem 40 pontos, esse problema que está apresentado aqui. Alguns dos pontos, ele até coloca aqui o número, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponto 8 e ponto 9. E os demais pontos sem número. Então, começa dizendo assim, que deve juntar cada um dos pontos dados com o ponto mais próximo dele. Então, I shall join each of the given points with the nearest neighbor. de neighbor, ou seja, juntar com o vizinho mais próximo. E aqui coloca um exemplo. Então, o ponto 1, o mais próximo dele é o ponto 2. Então, ele juntará o ponto 1 com o ponto 2. O ponto 2, o mais perto dele, é o ponto 3. Então, juntará aqui o ponto 2 com o ponto 3. O ponto 3, o mais perto é o ponto 4. Então, juntará o ponto 3 com o ponto 4. Depois, o ponto 5, o mais próximo dele é o ponto... Opa, pulei aqui, né? O ponto 4, o mais próximo dele é o ponto 3. Então, aqui, juntou o ponto 3 com o 4 e o 4 com o 3. Depois, o 5 com o 2, que é o mais próximo. Do 6, o ponto mais próximo é o 5. E do 7, o ponto mais próximo é o 6. Depois, do 8, o ponto mais próximo é o 9. Do 9, o ponto mais próximo é o 8. E assim ele segue com os 40 pontos que possui aqui na figura. De forma que, após a execução desse passo, ficará com essas... Aqui, no caso, ele terá 3 até 13 diferentes conjuntos de pontos. Então, aquela junção lá, que era do 1 com o 2, 2 com o 3, 3 com o 4, 4 com o 3, 5 com o 2, 6 com o 5 e 7 com o 6, é esse grupo 7 que aparece aqui na figura dele. O 8 com o 9, 9 com o 8, é esse grupo 4 que aparece aqui. E daí, uma vez que nós temos esses grupos de pontos, a ideia é fazer a junção de cada um dos grupos com o grupo mais próximo. E como que é medida essa ideia entre proximidades de grupos? Se nós pegarmos aqui e queremos saber qual que é a distância do grupo 1 até o grupo 2, nós vamos pegar qual que é o par de pontos aqui, pegando que de um lado você tem um ponto do grupo 1 e do outro um ponto do grupo 2, qual que é essa conexão mais perto? Ou seja, seria pegar e comparar essa distância daqui com essa, com essa outra distância, com essa outra, e depois a mesma coisa aqui do segundo ponto do grupo 1 com cada um dos pontos do grupo 2. E identificar qual que é essa distância mais perto. Essa distância é a distância do grupo 1 com o grupo 2. Daí podemos fazer a mesma coisa do grupo 1 com o grupo 3, para calcular a distância do grupo 1 até o grupo 3, do grupo 1 com o grupo 4, até do grupo 1 com o grupo 13. E daí nós juntaremos cada um dos grupos com o grupo mais perto dele. De forma que fazendo isso, chega-se nesse novo desenho daqui. E agora no lugar de ter lá 13 grupos de pontos, nós estamos com 4. Então nós começamos com 40 grupos de pontos, onde cada grupo tinha um único ponto, passamos a ter 13 grupos de pontos, agora temos 4 grupos de pontos. E vamos repetir esse processo com esses 4 grupos de pontos. Fazendo isso com esses 4 grupos de pontos, nós chegaremos aqui nessa figura. E agora temos um único grupo de pontos. E isso é a solução para o problema. De maneira que essa daqui é a árvore de menor custo para aquele problema original que foi lá colocado. Então, aqui nesse caso, você só observa o seguinte, a figura 4, ela está um pouco invertida aqui em relação ao que era o 3. Isso aqui foi só uma parte de erro mesmo da diagramação lá na época do artigo. Mas nós temos aqui a solução ótima para o problema. E essa foi a explicação que o Barúvica fez lá naquele artigo de uma única página explicando essa contextualização no problema ali de uma rede de energia elétrica. Então, com isso, nós temos uma primeira explicação do algoritmo de Barúvica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.